Salve, galera da Tatame. Minha resenha para o Mundial de Master hoje é com o Cláudio Caloquinha. Ausência no Mundial deste ano, lá no Conventional Las Vegas. Mas a gente vai resenhar um pouco aqui sobre a invenção do hoje, dia 1º, e vai até sábado, dia 3 de setembro, com lotação histórica no jiu-jitsu. 8.200 atletas, 40 áreas de luta, tendo o Mundial de Master e o Jiu-Jitsu com seminário, muita coisa rolando lá naquele espaço maravilhoso em Las Vegas. Caloquinha, ausência este ano lá no Mundial de Master, mas queria que você resenhasse um pouco comigo sobre o primeiro dia. Tivemos alguns destaques hoje, grandes nomes ali do Jiu-Jitsu lutando Master 1, né? Pois é, boa noite, boa noite a todos da Tatame. Infelizmente, eu não pude ir, estou com projetos maiores, mas, enfim, é isso. Hoje é o grande dia, né? Eu acho que é o Master 1 e o Master 2 Faixa Preta que lutam hoje. No Master 1, grandes nomes que estão sempre no pódio do Mundial adulto lutando. Jaime Canuto, João Miao, Ricardo Evangelista também, que é um cara também muito bom de jiu-jitsu. O Sérgio Rios, que já é um cara que desponta muito no Master, né? Está sempre nas cabeças. Se não me engano, foi campeão agora também. Então, pô, pegando fogo... Gabriel Almeida da Cheque Mate, né? Sim, ganhou pesado. E o Master 2 agora está funilando, está na reta final lá, o bicho está pegando. Minha categoria está rolando. Ainda não sei, mas tem o Sandro Vieira, tem o Peter Frank, tem o Formiga. Então, pô, é uma categoria que está bem embaçada esse ano. Muita gente boa. Eu mesmo fui um cara que demorei a assumir o Master, mas acho que com 36 ou 37 que eu lutei o primeiro de Master. Poderia ter lutado antes, mas é isso. É bom ver, bom ver essa galera boa lutando. Bom ver as chaves todas cheias, 60, 65, 70 pessoas na chave. Isso é incrível, né? Ver que a galera não para, né? O Nunca Pararás do Caloquinha está surtindo efeito aí na galera aí no mundo inteiro. Vou tocar nesse assunto, né? Você falou que demorou um pouco mais para competir de Master. Isso acontece com muitos atletas aí do alto rendimento. Tem aquela difícil aceitação de migrar do adulto para o Master. Hoje eu vejo, né? De uns tempos para cá eu tenho visto que a galera tem pensado melhor e tem migrado. Alguns até já conversaram comigo, né? Atletas femininas de nome falando, Dai, não dá mais. Meu corpo já não corresponde mais da mesma forma. É o alto rendimento, né? A gente está falando de uma preparação exaustiva para o Mundial, o Europeu, o PAN. Sempre são campeonatos que exigem muito porque as categorias são sempre com grandes lutas, com grandes atletas. Então, tem atletas que me confidenciaram isso no brasileiro, ali nos bastidores, que estava já lutando ali, assumindo. E por que não, né? Lutar de igual para igual no mesmo tempo de luta, né? Porque se você é Master e luta no adulto, já começa pelo tempo de luta, né? E a desigualdade, querendo ou não, da idade. Talvez você já com 30, 31, você vai lutar com uma menina com 21, como a Gabi Peçanha. Está no auge, no ápice da performance dela. Não, e nem chegou no ápice da performance dela, né? Ela está com 21 ainda, mas já está aí com quatro títulos mundiais. Então, lutando no Master, você luta com uma pessoa da tua idade, da faixa etária. O tempo de luta ali é cinco, seis minutos. Então, acho que fica mais justo. E é isso que os atletas têm me relatado, né? Atleta, você sabe, né, Caloquinha? Sofre muita lesão na faixa preta. Então, são lesões, assim, um pouco mais sérias, né? Joelho, pé. É mais difícil para recuperar também, né? É, eu acho que o fator principal é o tempo de luta, sabe? É o tempo de luta. Porque eu acho que uma pessoa com 30 anos, ela está no auge. 30, 31. Ainda está no auge. Sim. Eu fui ganhar o brasileiro, faixa preta adulto, com 34, sabe? Então, é, e me sentindo super bem e tudo. Mas eu acho que, pô, por ser um nível tão alto hoje em dia, então o cara fala, por que não lutar de Master? Eu luto no adulto e luto no Master, até porque eles são mundiais diferentes, né? Então, eu acho bacana a transição, a galera tendo mais essa aceitação, né, de fazer parte do Master, acabar com aquele preconceito, assumir a idade mesmo. Eu acho que a gente vai ficando velha, a gente tem que mostrar que a gente está velha só nos números. Isso aí, a gente vira lenda, né, Caloquinha? Sendo Master, né? É, e, pô, a gente é velho só nos números. O negócio é continuar treinando forte e pegar e bater nos meninos, mas dentro da academia. Chega na hora lá que estiver valendo, a gente vai com a galera da nossa idade mesmo. Eu não dá mais adulto, não. 41, já sou Master 3, eu luto de 2 ainda, porque, ah, sei lá, eu acho que... Ainda dá para vender, né? Fica mais atrativo para mim o Master 2 que o 3, apesar que o Mundial Master 3 do meu peso está uma loucura. É Adriano Silva, é Alex Martins, é Leonardo Souza, que é lá de Natal, da Nova União, que é muito bom. É o Ioski, que é um japonês meio brasileiro, que é muito bom de jiu-jitsu. Tem muita gente. Pô, tem... Eu estava vivendo a categoria, deve ter uns 12 favoritos, mas o Serginho lá, meu sócio, meu irmão, está lá para representar. Esse ano, antes, eu lutava 10 campeonatos por ano. Esse ano, eu lutei os dois brasileiros só. Só. E já vou lutar o... Só. Ele acabou de ser campeão brasileiro no Gui, só. É, perdi a final de kimono e fui campeão agora. Aí, vamos no sul-americano, e eu tenho uma luta casada com o Adriano Silva também para fazer, um desafio legal, luta contra o câncer. Vai ser bacana também. Eu acho que essa questão de se aposentar... Eu vejo alguns atletas falando que vai se aposentar como o Luiz Marques. Se aposentou no BDJ Star, e esses dias eu encontro com o Luiz Marques em Vitória, no Vitória Open. Eu falei, mas não estou entendendo. Eu fiz as fotos da sua aposentadoria no BDJ Star, e você está fazendo o que é isso? Aí, ele, ai, não aguentei. Eu estava com a cabeça mal naquele momento. Naquele momento, ele falou que não estava numa fase boa. E aí, decidiu se aposentar. Acho que, né, quando a pessoa está com a cabeça muito confusa... E aí, ele falou, vou lutar o Vitória Open, já que a namorada dele é de lá. Então, o Luiz Marques é um agradável, e estava de volta às competições. E eu falei, tá bom. Então, o Luiz Marques se desaposentou. Retirou a aposentadoria dele. Aí, ele, ai, galera, estou de volta. Estou competindo, hein. Caloquinha, um ponto que eu queria falar com você sobre esse Mundial de Master, né? 8.200 atletas. É o maior da história do jiu-jitsu, né? De todos os campeonatos. E, assim, muitos atletas ainda não vão lutar o Mundial por conta do grande vilão aí do atleta, que é o visto, né? Para entrar nos Estados Unidos. Recentemente, eu senti isso na pele, eu passei por isso, tive meu visto negado. E por isso que eu até mencionei, né? Falando que o quanto é doloroso para a gente estar essa semana olhando o Mundial, vendo, né? Todo mundo publicando aquela coisa, todo mundo se encontrando, e você se vendo lá, mas, ao mesmo tempo, né? Não podendo estar, né? Você, Calóquinha, a favor do Mundial rodar, né? A gente sabe que é uma possibilidade pequena, né? Vegas é um sucesso mundial, então, talvez, porque eles mudariam, né? Com todo esse sucesso. Mas você, na sua opinião, né? Como atleta, como empresário, você acha que seria bacana ter esse Mundial rodando por outros países, né? Mais precisamente na Europa, né? Para poder dar a possibilidade dos brasileiros que ainda não tenham visto aprovado lutarem? Por isso, sim. Mas, olhando pelo lado de empresário, de organizador de eventos, eu acho que é bem difícil isso acontecer, sabe? Também acho. Porque aí já está falando tudo. 8.200 atletas. Pô, é difícil na Europa ter uma estrutura para receber todo mundo, igual tem lá, entendeu? Entretenimento. Sim, é bem difícil. Apesar que, para mim, eu ia ficar com muito mais vontade de voltar a competir fora do país se fosse em Barcelona, se fosse, sabe? Porque, para mim, a Europa é muito mais legal que os Estados Unidos. Las Vegas, você vai uma vez depois, pelo menos eu. Não quero voltar, não tem nada lá, sabe? Aqui é tanto de luz, lá é bonito para ir uma vez, bater uma foto, mas, sabe? É uma cidade com a energia que nem me agrada muito, sabe? Mas, tipo, Barcelona, pô, clima mais parecido com o do Brasil. Pô, botar no verão lá, no verão em Barcelona, e ia ser legal para caramba. Não sei se tem estrutura para receber, eu não sei o quanto vai perder em qualidade também, porque, sei lá, a maioria mora, a maioria mora já nos Estados Unidos, né? A maioria dos atletas já estão lá, as maiores equipes estão lá. Então, mas pensando nisso, né? No atleta, que, pô, infelizmente essa burocracia danada, tipo, é uma roleta russa, né? Ah, você vai ter o bicho, você não. Não tem muito critério, sabe? Não tem critério. Então, isso é triste, porque são sonhos ali que, pô, eu não vou falar que vai ser acabado, porque quem tem fé, uma hora vai. Eu vejo que esse Mundial, né? Não só o Mundial de Master, mas o Mundial de Adulto, poderiam estar muito mais cheios, né? Principalmente o Mundial de Adulto, né? Porque o Mundial de Master ainda é o mais cheio de todos, né? Mas o Mundial de Adulto não atinge uma capacidade maior justamente por conta do visto. Tem atletas que estão conseguindo visto agora, né? E já são faixas pretas há três anos. E falou, Dai, vou lutar meu primeiro Mundial ano que vem. Eu conheço atletas que pegou a faixa preta e só foi conseguir o visto esse ano e vai lutar ano que vem. Ou seja, a galera já tentou ir três vezes, né? Teve gente que tá tentando a quarta vez. O que eu queria desse Mundial era no Tijuca, no Caldeirão, aquele inferno que igual era antes. Aí ia ser legal. Aí eu ia querer ver Gordon Ryan lá, talvez. É, todo mundo fala, né? Quem viveu o Mundial do famoso Tijuca Tênis Clube fala que foi o Caldeirão. Ali lutava todo mundo sob pressão, né, Caloquinho? Não, ali era uma loucura. Era a guerra, né? Era a torcida do Cantagalo lá com o Tererê. Se você chegasse depois de nove e meia da manhã, você nem entrava mais. De tão cheio. Nego, porra, era... Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vai viver mais. De preta eu não lutei, né? Tipo o Mundial de Preta lá. Eu ganhei o Mundial de Marrom lá. Fechei com o Celsinho Vinícius. Mas de preta eu não cheguei a lutar. Aí quando eu lutei o meu primeiro Mundial de Preta, foi em 2012, eu acho. Eu fui pra MMA e tal. Então demorei a lutar o Mundial de Kimono. É, e vendo hoje, né, toda a estrutura lá, primeiro dia, estrutura gigante no convention, né, associado ali ao resort. Então todo mundo tem aquela estrutura toda pronta pra receber, né? E não é só o Mundial de Master. Tem o Jiu-Jitsu com, né? Seminários, né, Caloquinha? Muita coisa ali. Você que já foi, pode falar até melhor do que eu. É, muitos seminários acontecendo. Seminários, né, gratuitos, expositores. É realmente a maior festa do Jiu-Jitsu mundial. É o Mundial de Master lá em Las Vegas, né? E vai até sábado. E a gente vai estar acompanhando, né, Caloquinha? Falamos alguns nomes aí. Teve premiação também de ranking feminino no Master 1. A Thaís Teixeira foi a campeã do ranking número 1 feminino preta. A Danusa, a Zizi, enfim, grandes nomes. Esteve lá hoje pra poder receber a sua placa ali de ranking, né? Número 1 do ranking da IBDJF. A gente vai estar acompanhando amanhã o segundo dia. sábado é o terceiro e último. Fiquem atentos aí. Caloquinha também vai estar de olho na categoria dele, né, Caloquinha? Sim, com certeza. Já quero olhar aqui agora o Master 2. Amanhã o Master 3 com o Serginho representando aí. Dá mais vontade ainda de assistir, né? É, isso aí. Vamos estar na torcida pelo Sérgio Benini que vai estar lá representando a faixa de Gaza de BH, né? É. Não vai ter o fiel escudeiro dele pra fechar aí e dividir. Eles sempre fecham a categoria e dividem aí o título. Mas Caloquinha tá no lado mais empresário, tá querendo abandonar a vida de atleta sofredor, cheio de lesão, né, Caloquinha? É, tá chegando. Meus dias estão contados. Aquele highlight. Vamos caprichar aí nas finalizações, que eu gosto disso. Vamos tentar. Mas, ó, sul-americano você já falou que vai estar então com presença confirmada aqui no Rio de Janeiro. Muito bom saber. Mas eu queria, pra finalizar, saber se a gente vai ver Caloquinha em Paris lutando europeu. Já que você falou que gosta da Europa, vai ter o europeu em Paris. Impossível. Não vai pro europeu. Não, só se chegar alguém pra mim e falar pô, essa passagem tá aqui, o hotel tá ali, e aí eu vou pra qualquer lugar. Deixa o recado já então aí. Pra quem quiser patrocinar o Caloquinha no europeu 2023 em Paris. Quem quiser fechar o contrato com o véio aqui, o véio ainda tá fazendo uma forcinha. Pode ter certeza que eu vou representar da melhor maneira. Só entrar em contato aí, arroba Claudio Caloquinha, que vai ser um prazer representar. É isso aí. Então, Caloquinha, é um prazer falar com você aqui na resenha do Mundial de Master. Vamos desejar boas lutas e boa sorte pra todos os atletas. E atletas, vou deixar o meu recado pra vocês que não estou presente aí, né, mas queria muito estar. Lutem, façam valer cada momento nesse Mundial. Deixem o seu melhor, porque muitos queriam estar no lugar de vocês aí, dando sangue, suor e lágrimas por esse título e pra estar aí nessa experiência. É isso aí. Isso é o mínimo, né? Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é dar o nosso melhor e vender caro. A vitória, a vitória ninguém pode garantir, nunca, mas dar o melhor, fazer o processo todo certinho, eu acho que é obrigação de todo mundo. Então, boa sorte pra todo mundo, especial pro Serdinho. Então, é isso, que ninguém se machuque, que aconteça tudo certinho. E parabéns, IBJJF, vocês são incríveis, porque eu vou te falar, organizar um evento com 8.200 atletas e sair tudo certinho, igual vocês fazem, é de tirar o chapéu e vocês merecem muitos parabéns. Parabéns, IBJJF, por mais uma grande organização, um grande espetáculo a gente assim possa chamar o Mundial de Master. Parabéns a todos os envolvidos que estão lá trabalhando. E, Caloquinha, deixa aquele recado pra galera da Tatame acompanhar a nossa cobertura do Mundial aqui nas redes sociais da Tatame. Galera, revista Tatame cobrindo na melhor qualidade, com excelência de sempre. não percam todos os detalhes do Mundial 2022 Master. Não percam. É isso aí, galera. E aí, galera.